Amigos e amigas, tudo bem? Passo por aqui para convidar você para um evento especialíssimo. Na quarta-feira, dia 4 de março de 2021, às 21h, Hora de Brasília, eu e o professor Wander Lourenço vamos receber para uma conversa sobre literatura, sobre arte e sobre o momento atual do Brasil com o grande romancista Milton Ratum. Teremos ainda como convidado especial o Ricardo Cravo Albim. Se você já acompanhava o programa Literatices aqui no Facebook, saiba que agora as transmissões serão feitas neste link aqui do YouTube. Fizemos essa mudança de plataforma por razões tecnológicas. Você vai gostar. Quarta-feira, dia 4 de março, reestreia o programa Literatices em sua segunda temporada, recebendo o grande escritor Milton Ratum. Imperdível. Vem comigo. Um beijo. Até lá.